Pessoal, olá! Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje a gente vai finalizar a parte de tecido, né? A parte de histologia humana. Hoje a gente vai falar do tecido nervoso. Então, nessa imagem aqui, ó, é uma imagem real, né? É um desenho esquemático mostrando pra nós aí a célula do tecido nervoso, que é o neurônio, né? Essa parte aqui, ó, que tá com esse brilho, né? É a condução do impulso nervoso. Ali na frente a gente fala um pouquinho. É corrente elétrica, né? Dentro do nosso organismo passa uma corrente elétrica pra que ocorra a condução do impulso nervoso. Então, vamos lá! Então, o tecido nervoso é o principal constituinte do nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele tem a capacidade de captar, transmitir e integrar informações de todas as regiões do corpo. E ele controla funções como digestão, respiração, reprodução e excreção. Então, aqui nós temos a localização do sistema nervoso. Então, eu tenho aqui... Na verdade, essa imagem, ela não tá muito bacana, né? Tá mostrando aqui o cérebro. O cérebro é só essa parte aqui. Essa aqui, ó, né? Não é o cérebro. Tudo que tá dentro da nossa caixa craniana se chama encéfalo. Tá? Então, todo o encéfalo e a medula espinhal que corre aqui dentro da nossa coluna vertebral. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central é formado, então, por neurônios, tá? Então, e nós temos, junto ao sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico. SNP é a abreviação, tá? O sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos, pelos gânglios nervosos e por terminações nervosas. Essas terminações nervosas vão ter receptores para dor, tato, frio, pressão, calor e paladar. Então, a função do sistema nervoso periférico vai ser captar informações do meio ambiente e enviar essas informações para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai interpretar essas informações e elaborar respostas, e mandar essas respostas para músculos glândulas, para que elas, então, possam exercer sua função. Quer um exemplo simples? Se a gente estivesse na aula, a aula ia terminar meio dia, você ia caminhando para a sua casa, ia chegar lá na sua casa, meio dia e 15, meio dia e 20, por aí, dependendo da localização. Quando você abrisse a porta da sua casa, ia chegar aquele cheiro de bife, né? Que sua mãe estava ali preparando o almoço. Então, os neurônios, né? Sensitivos, né? Uma parte do neurônio, da célula nervosa, né? Na verdade, do nervo, que está no nosso nariz, ia levar essa informação lá para o cérebro. O cérebro interpretar, né? Nossa, cheiro de comida, já tem muito tempo que eu comi, o lanche hoje eu consegui comer só duas vasilhinhas, então, estou morrendo de fome. O sistema nervoso já manda uma informação para onde? Para as glândulas salivares. E aí, sua boca enche d'água, né? Quando você sente o cheiro de um alimento repetitoso, principalmente quando você está com fome. Então, é essa a interação. É assim que o sistema nervoso trabalha. O sistema nervoso periférico percebe o meio ambiente através dos órgãos do sentido, envia essa informação através dos nervos para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central envia respostas para glândulas ou para músculos, tá? A célula nervosa é o neurônio. Então, o neurônio, ele é formado por um corpo celular, né? Aqui eu tenho o núcleo, todas aquelas organelas cetoplasmáticas, muita mitocôndria, porque é uma célula que gasta muita energia. Eu tenho essas ramificações aqui, ó, que são os dendritos. Eu tenho essa cauda aqui, ó, que é o axônio. E aqui no final, até o terminal do axônio. É importante a gente não perder de mente essa estrutura anatômica, tá? Do neurônio, para que a gente consiga entender um pouquinho como que vai ocorrer a condução do impulso nervoso. Então, o neurônio é capaz de se comunicar e captar informações por meio de impulsos elétricos. Nós temos aí cerca de 85 bilhões de neurônios. Então, o neurônio é formado por um corpo celular. É a parte mais volumosa da célula nervosa. Se localizam o núcleo e a maioria das estruturas cetoplasmáticas. Os dendritos, do grego, né, dendro, árvore, são prolongamentos finos e geralmente ramificados, que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. E o axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo que os dendritos, cuja função é transmitir para as outras células o impulso nervoso proveniente do corpo celular. Então, a condução do impulso celular vai se dar dendrito, que capta esse impulso, corpo celular e depois é transmitido para o axônio. E o axônio vai transmitir para o próximo neurônio ou para o músculo ou para a glândula, tá? Então, a condução do impulso nervoso, ela é saltatória, tá? Esse axônio, ele é revestido, né, por essas células de Schwann, que vão formar uma estrutura chamada bainha de mielina. E aí, o impulso vai saltar daqui pra cá. Pra quê? Pra que isso seja o mais rápido possível, né? Você já encostar a mão em uma superfície quente ou ponte aguda. E imediatamente, você retira aquela mão. Isso é graças à condução do impulso nervoso. O que que aconteceu? Os dendritos aqui, ó, da ponta do seu dedo, que encostou lá na panela, eles captaram que aquela superfície estava muito quente. O impulso nervoso passou do dedo pra mão, pro braço, chegou na medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso, e ali ocorreu a interpretação de que aquela superfície está quente e que eu tenho que puxar essa mão. E aí, já mandou a resposta pro músculo. Saiu da medula espinhal pro braço, pra mão, pra puxar, né, essa mão, esse membro ali, porque aquele local estava quente. Então, tudo isso ocorre em milésimos de segundo, graças a essa condução saltatória aqui do impulso nervoso, tá? O que que são nervos? Os nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Quem já viu o fio do telefone, telefone fixo, ele é um exemplo clássico de como que um nervo está envolvido. Ali, o fio do telefone é aquele que vai lá uma tomadinha. Ele é pretinho ou branco, né? Se você abrir, você vai ver que tem vários fiozinhos coloridos ali dentro. Então, isso seria um nervo. Então, o nervo, ele é formado por vários axônios do neurônio ali, envolvido por um tecido conjuntivo. Ele transmite mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central, ou destes, do sistema nervoso central, para as regiões corporais. Então, o impulso nervoso vai correr aqui dentro desses nervos, tá? Os nervos são classificados. Então, o que que são esses nervos? São prolongamentos que partem aqui, ó, do sistema nervoso central, do encéfalo e da medula espinhal. É muito comum, vocês devem ter a pô, avó, algum tio que tem problema com o nervo ciático. Ah, o ciático está inflamado. O ciático é esse nervo aqui, ó. Ele sai lá da coluna espinhal, da medula, né? Aqui na base do quadril e vai até o calcanhar. Por isso que a pessoa que tem esse nervo está inflamado, sente dor desde o quadril até o calcanhar, tá? Então, quanto ao tipo do neurônio, os nervos podem ser sensitivos ou aferentes. Contém apenas neurônios sensitivos. Como o próprio nome está dizendo, é responsável por sentir, sentir pressão, calor, frio. Então, nós temos as ramificações dele em toda a pele. Neurônios motores ou eferentes. Contém apenas neurônios motores. São os que vão ser responsáveis pelas respostas motoras, pelo vigor muscular. E os neurônios mistos, os nervos mistos, que contém tanto neurônios sensitivos quanto motores. E quanto à posição anatômica, nós vamos ter nervos cranianos, que estão ligados aqui ao encéfalo, que são esses que estão partindo aqui, ó, do pescoço, tá? E vão enervar pescoço e face. Nós temos aí 12 pares de nervos cranianos. É sempre um do lado direito e outro do lado esquerdo. E os nervos raquidianos ou espinhais, que vão estar ligados à medula espinhal. São 31 pares, responsáveis pela inervação dos braços, do tronco e das pernas. As células de Schwann, elas vão revestir o axônio do neurônio, né? Então, em certos tipos de neurônios, são envolvidos por células especiais, que são as células de Schwann. Essas células se enrolam dezenas de vezes em torno do axônio e formam uma capa membranosa, que é a chamada bainha de mielina. Então, essa bainha de mielina é que é responsável pelo impulso ocorrer em saltos. E com isso, se é muito rápido. Tem doenças onde o indivíduo vai perdendo essa bainha de mielina, que são doenças degenerativas, como a ELA, que é a síndrome amiotrófica lateral. Ou então, e aí o indivíduo vai perdendo essa bainha de mielina, e ele então vai perdendo os movimentos corporais, tá? Vai até que ele vai morrer, porque o impulso nervoso não consegue mais fazer nem com que ele respire. E ele vai ter uma parada respiratória ou cardíaca, ou ambas, né? Parada cardiovascular e vai levar à morte. Mas o processo é lento, ele começa a atrofiar algumas partes aí. É uma doença autoimune e tal, o indivíduo, o próprio organismo vai destruindo essa bainha de mielina. Como que vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso? Tá? Então, o impulso nervoso vai ocorrer sempre no mesmo sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Quando nós estudamos os sais minerais, lá no comecinho do ano, a gente falou do sódio e do potássio. Eu só citei que sódio e potássio, eles eram responsáveis pelo tipo de transporte que ocorre nas membranas, é o transporte ativo. Então, entra sódio e sai potássio de dentro da célula e isso vai ser responsável por essa condução do impulso nervoso, tá? Então, o sentido, o estímulo é percebido pelos dendritos, segue para o corpo celular e percorre o axônio. E da extremidade desse, são passados a célula seguinte. Então, esse neurônio aqui vai estimular o próximo neurônio aqui e assim por diante. O impulso nervoso que se propaga através do neurônio é de origem elétrica e resulta de alterações nas cargas elétricas das superfícies externa e interna da membrana celular. Tá vendo aqui, ó? A imagem não ficou muito clarinha, mas aqui eu tenho sinalzinho de mais aqui do lado de fora e menos do lado de dentro. Quando, para a ocorrência do impulso nervoso, essas cargas elétricas vão se alterar. Os íons vão sair de dentro do neurônio para o meio extracelular e vão voltar, tá? Num tipo de transporte chamado transporte ativo, que gasta energia. Por isso que aqui dentro do corpo celular precisa ter muita mitocôndria para produzir essa energia. Então, a membrana fica polarizada quando o neurônio está em repouso. Ela apresenta carga elétrica positiva do lado externo, do lado que está voltado para fora da célula. E carga negativa do lado interno, tá? Em contato com o citoplasma da célula. Aí a membrana vai ficar despolarizada quando ocorrer o contrário. Vai ocorrer uma alteração da permeabilidade da membrana. A membrana vai permitir a saída e entrada de íon, principalmente de sódio, tá? O sódio entra e o potássio sai. E aí eu tenho uma membrana despolarizada. E aí o impulso nervoso vai passando. Então, vai ocorrendo essa troca entre sódio e potássio. Dentro e fora da célula para que ocorra a condução do impulso nervoso. Então, aqui ó, o fluido extracelular, ele tem muito sódio do lado de fora. E aqui dentro do neurônio tem pouco sódio. Então, o que vai acontecer para a condução do impulso nervoso? O sódio vai entrar por transporte ativo e o potássio vai sair. Então, eu vou ter essa despolarização da membrana. Isso acontece assim, ó, muito rápido. Isso que a gente está vendo em roxinho aqui são proteínas que existem na membrana que vão ser responsáveis por essa condução, por esse transporte de sódio para dentro da célula e de potássio para o lado de fora, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente acabou não estudando os transportes através da membrana, mas é só para vocês terem uma ideia. O que tem que estar acontecendo é essa entrada de sódio e saída de potássio para que o impulso nervoso aconteça. Estão vendo que esses íons têm carga elétrica? Então, por isso que vai ocorrer a despolarização da membrana e depois ela polariza de novo. Então, isso vai acontecer o tempo todo para que ocorra a condução do impulso nervoso, tá? Então, aqui, ó, dentro da membrana eu tenho carga elétrica, dentro do neurônio eu tenho carga elétrica negativa. E aqui do lado de fora, carga elétrica positiva. Então, quando ocorre esse influxo de sódio para cá e de potássio para lá, essas cargas se invertem. Aí aqui vai ficar positivo dentro do neurônio e fora fica negativo. E aí eu, então, tenho a condução desse impulso nervoso. É por trocas de cargas elétricas, tá? Então, a transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro ou as células de órgãos efetores é realizada por meio de uma região de ligação especializada, denominada sinapse. Um neurônio não tem contato físico com o outro neurônio ou com o músculo que vai realizar a ação que o sistema nervoso interpretou que precisa ser acontecido no músculo ou na glândula, tá? Então, não vai ocorrer contato físico entre um neurônio e outro. Existe um espaço que é a chamada fenda sináptica. Esse neurônio aqui que recebeu a informação, ele vai liberar neurotransmissores, que são substâncias químicas nessa fenda, e esses neurotransmissores vão estimular o dendrito do neurônio seguinte, tá? O tipo mais comum de sinapse é a sinapse química, em que membranas de duas células ficam separadas por um espaço denominado fenda sináptica. Então, aqui no desenhinho, a gente vê esse espaçozinho que tem entre o axônio de um neurônio e o próximo neurônio, a fenda sináptica. Na porção terminal do axônio, o impulso nervoso proporciona a liberação das vesículas que contêm mediadores químicos, que são os chamados neurotransmissores. Os mais comuns são a acetilcolina e a adrenalina. Esses neurotransmissores caem na fenda sináptica e dão origem aos impulsos nervosos da célula seguinte. Logo, a seguir, os neurotransmissores que estão na fenda sináptica são degradados por enzimas específicas que anulam o seu efeito, tá? Para que, quando vier outro impulso, ali a fenda sináptica não esteja ocupada, tá? Os neurônios não se dividem mais depois de diferenciados, então eles não têm mais capacidade de fazer mitose. Desse modo, se forem destruídos, não serão mais repostos, tá? No entanto, os prolongamentos dos neurônios, dentro de certos limites, podem sofrer regeneração, desde que o corpo celular não tenha sido destruído, né? Então, se perdeu parte dos dendritos, do axônio, o corpo celular ainda consegue ter até uma certa regeneração. Na verdade, ainda existe muita coisa para se descobrir sobre o sistema nervoso central, sobre regeneração, né? Então, a ciência, ela nunca para. A gente está em constante evolução. Por quê? Porque quando o indivíduo sofre lesões nesse sistema, no sistema nervoso central, ele tem um prejuízo em todo o organismo, né? Então, doenças como AVC, que é o acidente vascular cerebral, que essa semana, né, levou aí o louro José lá da Ana Maria Braga. Então, foi um derramamento de sangue ali dentro da cavidade craniana, e isso, né, acabou levando esse indivíduo à morte. Quando o indivíduo é socorrido, quando ele tem um AVC, muitas vezes ele fica com um dos lados do corpo paralisado. Então, ele tem todo um comprometimento motor ali por conta da perda desses neurônios, né? Lesões na coluna, né, na medula, vão provocar paralisias. Do pescoço para baixo, quando o indivíduo fica tetraplégico, da cintura para baixo, quando ele fica paraplégico. Então, aqueles nervos, eles não conseguem mais receber e enviar os estímulos nervosos, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um grande cuidado, porque é o sistema que coordena, que comanda todo o nosso corpo, tá? Não sei se vocês já assistiram esse desenho aqui, né? Então, são dois ratinhos que querem, por tudo, conquistar o mundo, né? Então, o que vamos fazer essa noite, cérebro? Vamos nos preparar para dominar o mundo. É um desenho caricato, mas, na verdade, é isso. Se você não preparar o seu cérebro, que é onde você guarda as informações, que é onde você guarda o conhecimento, você não vai conseguir dominar o mundo. Dominar o seu mundo interno e dominar o mundo externo, do mercado de trabalho, né? Para que você realize seus sonhos. Então, tá aí a grande importância do estudo, tá? Pessoal, um abração para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.